E aí galera, hoje é dia 11 de maio, primeiro dia aí do rodízio que o Bruno Covas aí impôs. Hoje só pode andar placas ímpares em São Paulo. O rodízio aí é 24 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Quase não tem carro na rua, perto de um dia normal. Mas é isso aí, vamos que vamos. São umas 11 horas agora da manhã. Já fiz o que tinha que fazer no escritório, tô indo pra casa fazer home office. Isso aí, vou adiantar o vídeo aqui pra ele não ficar muito extenso, tá? Valeu galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. É isso aí galera, valeu para quem assistiu até aqui, no final de semana tem um belezinho aí, não sei para onde a gente vai marcar e depois eu posto mais vídeo, valeu!